Na ilha do meu coração Este é o nosso projeto a dois É o que me faz acreditar E em quem posso confiar No banco do meu coração Tenho asas para voar O meu coração está na terra que me fez nascer No lugar que me viu partir E mesmo longe o meu coração De lá não conseguiu sair BCA. Há 20 anos o banco do nosso coração. Legenda por Sônia Ruberti